Tô te falando, Suf, que esse é o maior monstro que você já viu! Maior monstro que eu já vi? Dá uma olhada nisso! Ah, Davi, que monstro pequenininho! É que ele ainda tem que comer, Suf! Olha só o tamanho da tigela dele! Ah, ele é menor do que você, ó! Vem aqui do ladinho dele! Ai, não fala assim dele! Você vai ver! Dá uma olhadinha nessa frigideira! Daqui a pouco, toda comida vai cair aqui! E quando eu começar a alimentar ele, ele vai ficar gigantesco! Gigantesco? Não sei não, hein, Davi! Se eu fosse você, eu vinha dar uma olhadinha aqui no meu monstro! Vai dizer que você também tem um monstro! Olha só isso! Meu Deus, Suf! Olha só o tamanho disso! E ainda tá escrito um monstro lá em cima! É, esse daqui é o maior monstro do mundo! E se duvidar, Davi, ele come até o seu! Ai, 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 ai! Eu achei que ele ia me devorar! A boca dele tá abrindo e fechando! É, ele é grande mesmo! Ah, mas você vai ver! Eu vou alimentar o meu monstro! Vou fazer ele ser o maior do Roblox! Todo mundo vai ficar com medo! Isso é o que a gente vai ver! A Suf tá mesmo achando que aquele monstro grande vai ser maior do... É, é, é... Na verdade, vou deixar o nome pra ele! Tá mesmo olhando assim! Pode ser... Pichuco! Talvez escreva... Ah, não, assim, não! Assim! Agora, Pichuco, vamos começar a alimentar você! Porque esse daqui é um simulador de monstro! Eu já vou começar comprando esse cogumelo por zero reais! Vai começar a cair aqui na frigideira! Eu sei que cogumelo não vai dar muita energia, Pichuco! Mas eu tenho certeza que vai deixar você enorme! Talvez precise de mais alguns, porque ele ainda tá pequeno! E pera lá! O que é esse carinha vindo atrás de mim? Ajudante de Davi Blox! Talvez eu vou ter ajuda! Ele tem até um chapéu igual o meu! Só faltou ser colorido, né, cara? Mas eu posso clicar aqui e também dar o nome pra ele! Quer saber? Eu vou dar o nome de Sophie! A hora que a Sophie vê! Ela vai ficar muito brava! Eu ainda coloquei ela pra trabalhar! Agora! Ela vai pegar todos esses cogumelos! Na verdade, talvez seja melhor eu pegar pra ir mais rápido! Ih, vai dar aqui pro Pichuco! Logo, logo, ele vai tá gigantesco! E cada vez que ele come, eu ganho dinheiro! E posso desbloquear mais e mais comida! Olha só! Agora são dois cogumelos! 24 e 50! Então agora é quatro cogumelos por vez! Olha só essa velocidade! Eu vou ajudar a Sophie aqui! Vou dar mais comida pro Pichuco! E agora já tá quase no nível dois! Quase não, na verdade! Ainda tá 20 de 100! A cada nível que ele subir, ele vai ficar maior e maior! Até começar a devorar toda a floresta do Roblox! Devorar toda a floresta? Ai, Davi, será que ele vai devorar até a gente? Eu não, né, Sophie? Porque eu sou o dono dele! Eu que dei o nome de Pichuco! Mas você... Eu ficaria... Longe! Pera lá! Por que que você tá com essa ovelha? Heroína aqui! Ah, você viu? Ela é minha pet! Ela tá pulando no meu chapéu! Sai daqui, sai daqui! Essa não, a Sophie já tem até pet! Com certeza esse pet deve deixá-la cada vez mais forte! O monstro dela cada vez maior! Eu vou ter que achar alguma maneira de fazer o Pichuco ficar gigantesco! Pichuco? Mas isso é nome de monstro, Davi! É o melhor monstro de todos, Sophie! Sai pra lá aqui! Porque na verdade, eu nem te convidei pra cá! Pode sair! Ah, você não tá com nada! Ela acha que eu não tô com nada! Não é mesmo? Mas talvez... Ela esqueceu que eu tenho muitos Robux pra gastar! 40 Robux! Eu vou ganhar o dobro de dinheiro! Vai me fazer desbloquear mais e mais! E me dá pro Pichuco! Então agora... Como eu ganho o dobro, eu já posso desbloquear o segundo cogumelo! Olha o tanto de cogumelo que está acumulado! Eu esqueci! E a Sophie é ajudante! Não faz quase nada! Ela só consegue levar um cogumelo por vez! Mas agora que o Pichuco já tem bastante cogumelo pra comer... Eu posso desbloquear esse daqui! E mais esse! Mas espera lá! Se eu quero realmente passar a Sophie... Talvez eu possa comprar 50 mil de dinheiro, não é mesmo? Porque agora... Pichuco vai poder ter todos os cogumelos que ele quiser! Tem verde, tem azul, tem vermelho e tem marrom! Agora que eu desbloqueei toda a comida de cogumelo... Eu posso ter meu primeiro ovo! Eu só preciso colocar aqui... Daqui um minuto... Eu vou ter o meu primeiro pet! Mas o que tá acontecendo? Parece que eu tenho mais um ovo aqui segurando! Eu espero que sim! Porque daí eu vou poder ter dois pets! Mais cogumelo pra você! Porque tá na hora de você crescer! Olha só! Tá escrito crescendo! Vai, 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 vai... Olha só a velocidade que o Pichuco tá comendo! E agora ele já tá muito maior que eu! Vamos pra cima, Pichuco! Vamos acabar com a Sophie! Eu ainda tenho o dobro de moedas! E agora? O meu pet acabou de chocar! Vou deixar mais um ovo aqui! E clicando aqui... Eu vou ter o meu primeiro mascote! Vai aumentar a minha velocidade em 0.8! Eu tô muito mais rápido! Mas eu tenho que trabalhar! Vamos pegar todos esses cogumelos! E agora que o Pichuco tá maior? Ele precisa de mais e mais comida! Ui! Talvez eu possa clicar bem aqui! E aumentar em duas vezes a velocidade que o Pichuco tá comendo! Então... Por 150 Robux! Vai, Pichuco! Come toda essa comida! Eu só espero que ele não passe mal de tanta comida! Mas ele é o monstro! Ele nunca vai passar mal! E já até cresceu de novo! E agora ele tá no nível 3! Ai, mas eu tô perdendo tempo! Eu podia ter desbloqueado! Todas essas frutas! Aqui tem pera! Aqui tem ma... Maçã! E pelo visto já acabou meu dinheiro! Ai, essa não! Eu vou vir aqui! E comprar o dobro de novo! Agora sim, Pichuco! Mais 3 minutos! O dobro de dinheiro! Eu tava olhando aqui! E parece que cada fruta vai me dar mais e mais dinheiro! A pera dá 400! A maçã mais de 2 mil! E quando chegar no mel... Vai dar mais de 20 mil reais! O melzinho que ele comer! E aqui desse lado... Vai ser muito mais dinheiro! Mas o problema é que, olha só... Precisa de 4 bilhões pra desbloquear sapo! Onde já se viu um sapo custar 4 bilhões? Mas... Fazer o quê? Pelo menos eu vou também ganhar muito dinheiro! Quando o Pichuco comer todos eles! Mas agora... Eu vou tirar esse ovo aqui da minha cara! E já vou ver qual mais pet tem! Uh! E parece que esse dá 1.6! Esse cacto é bem mais forte que o outro! Mais comida! Mais comida! Mais comida! Prontinho, Pichuco! Logo, logo eu volto! Porque agora eu quero ver como que a Sophie tá! Eu não acredito! Parece que o monstro dela evoluiu! Sophie! O que você tá fazendo aqui? Agora o seu monstro tem até barba! Ai, Davi! Sai de cima do Alfredo! Ai, ai! Calma aí! Essa não! Eu tô dentro dele, Sophie! Ele comeu! Sai, 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 sai! Meu só! Você vai querer mexer com o meu monstro! Ai, eu não consigo sair! Agora você vai ter que esperar ele fazer cocô, Davi! Que nojo! Ai, que vergonha! Eu não acredito que a Sophie assenciou isso! Ela nunca vai gostar de mim! Choco, só me sobrou você! Pelo visto, você já tá no nível 4! Olha só o seu tamanho! Você tá gigantesco! Eu só espero que você não me coma! Igual o pet da Sophie fez! Se quiser, pode até comer toda essa floresta! Eu já nem ligo mais! Ah, Davi! Quer saber? Já que você falou do Alfredo, vem cá que eu vou te mostrar como você faz pra trocar de monstro! Trocar de monstro? Você conseguiu trocar ele mesmo? É, Davi! Você consegue trocar de monstro só quebrando esses cristais! Oh, dá uma olhadinha nisso, Sophie! É por isso que tinha cristal aqui em cima! Eu posso bater neles! E agora sim! Eu já tenho 12! É isso mesmo! Quanto mais cristais você pega, mais monstros diferentes você consegue trocar! Uhul! Agora sim eu tô gostando! Não é uma pena, Sophie! O pichuco vai ficar muito maior que aquele seu monstro feio! Ah, vai nada, Davi! Vai nada! Você vai ver só! Eu vou pegar todos esses cristais e vou te passar! Uou, Davi! Olha só isso! Uou! Tá parecendo uma tenda mística! Ah, ah, ah! Ai, a gente tá no meio do pântano! Uou! Mas que lugar é esse? Não faço ideia, Sophie! Mas pode vir que a gente vai descobrir o que é que tem aqui! Vai, vai, vai! Só mais uns pulos! Ai, meu Deus! A gente tá parecendo um sapo! Ai, olha só! Tem uma luz brilhante bem aqui! Talvez se eu pular aqui... Ai, meu Deus! Quando você completa o hobby, Sophie, você ganha o dobro de moeda por um minuto! Oh, o dobro de moedas! Ai, eu quero, eu quero! Isso quer dizer que eu não vou precisar mais gastar Robux com isso! Então talvez eu possa vir aqui e comprar o dobro de comida! Agora, pichuco! Eu vou comprar tudo isso aqui pra você! E encher todo o seu pote! Você pode ficar tranquilo! A Sophie trocou o monstro dela, mas eu nunca vou te trocar! Olha só! Tem esse monstro e mais esses dois! E precisam de cristal pra desbloquear! Mas eu sou fiel a você, meu querido monstro! Eu vou te deixar gigantesco! É, é... Mas, pera lá! O que que são essas coisas aqui? Melhoria de ajudante! Parece que colocando o cristal aqui... Eu vou conseguir te ajudar! É, é... Sophie é ajudante! Ela é meio atrapalhada! Mas eu vier aqui e aumentar a velocidade dela! E também aumentar o tanto de coisa que ela pode carregar! Olha só! Agora ela pode carregar três frutas! E tem muito mais velocidade! Tá bom, Sophie! Então um pouquinho mais de energia! E depois você me agradece! Agora vai trabalhar! Porque o Pichuco tá esperando comida! Vai, vai, vai! Vamos pegar tudo isso! Ai, meu Deus! É comida demais! Eu tô preocupado depois que ele ficar muito grande! Eu não tenho comida suficiente! Mas... Isso é um problema pra depois! Porque agora eu já tô quase desbloqueando! A segunda rodada de comida! Então isso quer dizer que a gente vai ter esse ovo azul aqui pra desbloquear! Falando em ovo! Talvez a gente já tenha mais um pet! Super dragão! Que vai aumentar a minha velocidade! Vai, 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 vai! Parece que chegou a hora do Pichuco crescer! Olha só o tamanho que ele já tá! Ele tá gigantesco! Já passou até esse morro! E agora ele tá na altura da árvore! Pichuco! Você é o maior daqui! Mas eu não posso esquecer! De desbloquear esses dois! De pegar esse ovo! E também começar a desbloquear todos esses daqui! Por que agora, Pichuco? A gente vai ter um novo tipo de comida! Vamos ter castanha! Também avelã! Isso vai dar muita energia pra ele! Então o ovo tá incubando! E eu vou ficar alimentando ele! Pra ele ficar muito grande! Ai, 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 ai! Eu já tô cansado de ficar girando aqui! Ai, Pichuco! Você tá cada vez maior! E tá precisando de cada vez mais comida! Olha só! Eu não consigo nem mais chegar perto de você! Tão grande que você tá! Mas agora, parece que é hora de desbloquear outros tipos de comida! Acabei de desbloquear o sapo! Olha só pra isso! Pode comer esse sapinho! Vai dar 165 milhões de dinheiro! Dá pra ficar rico comendo sapo! Também tem caracol! Borboleta! Que larva! Ai, que nojo! Ainda bem que ele é o monstro! Acho que pra monstro tá tudo bem comer tudo isso! Mas agora, Pichuco! Eu não vou parar de te alimentar! Porque o meu objetivo vai ser deixar você no nível máximo! Então vamos! Come, come, come! Agora que já tenho muito dinheiro! Vamos terminar de comprar todos os sapos do Pichuco! É isso aí, caracol! Borboleta! E o restante das larvas! Olha só o tanto que tem em cada bandeja! Eu não visto! Agora o Pichuco tá no nível máximo! Tá escrito concluído aqui! Nível 10! Eu vou até mais pra trás! Olha só o tamanho dele! E olha só o tamanho da Sophie! Com certeza o meu tá muito maior! Sophie! Vem dar uma olhadinha aqui! Ai meu Deus, Davi! Eu tô vendo o seu monstro daqui! Ele tá enorme! Ele tá gigantesco, Sophie! Em comparação! O seu tá grande! Mas tá pequenininho perto dele! Como que você conseguiu fazer isso tão rápido? Digamos! Que eu sei como alimentar um monstro! E eu não tô falando porque eu te ofereço chocolate às vezes! O quê? O que você falou? Sai daqui! Ai tá bom, tá bom Sophie! Então vamos ser justos! Vamos deixar quem tá assistindo decidir qual é o maior monstro! O Alfredo! Que é o da Sophie! Ou o Pichuco! E é o meu! Comentem Alfredo! Porque ele é o mais fofinho! Comentem Pichuco! Se você quer assistir mais a V-Blocks! É só clicar nesse vídeo da tela! E se gostou do vídeo! Se inscreva! Se inscrevam! Tchau! Tchau! Tchau!